Se você perdeu algo, é porque não era realmente seu. Como lidar com a perda? O que você perdeu não foi a pessoa, ou o objeto. Isso nunca foi seu. Você não é o dono final de ninguém, ou de nada. Você perdeu a ilusão de que era seu. E é isso que está machucando você. O brutal reencontro com a realidade, de que nada é seu perturba profundamente aqueles, que baseiam suas vidas na ilusão, de que a felicidade vem reivindicando a posse de coisas e pessoas. Nem mesmo seu corpo é seu. Você fez seu corpo? Eu não fiz o meu. Uma pedra, uma fibra de algodão, água, terra, nada disso é seu. Você não pode fazer nada disso. Para aqueles que ativaram sua devoção, o conceito é fácil de entender. Tudo pertence a Deus. Este conceito é central para o yoga e essencial para viver em paz. Nada pertence a você. Você é apenas você. Consciência. A alma. É por isso que as coisas entram e saem da sua vida fora do seu controle. Porque elas não são suas. Quando não entendemos isso, inevitavelmente experimentamos a dura lição da perda. E quanto a perder entes queridos? Está além do horrível. Muita dor. Mas essa pessoa nunca foi sua. A pessoa nunca foi realmente seu irmão, ou sua mãe. Você nunca foi dono dessa pessoa. A pessoa era uma alma eterna, que veio e desempenhou esse papel em sua vida, e agora ela se foi. Todo relacionamento aqui tem um começo e um fim. Eu nasci, vou morrer. Você nasceu, você vai morrer. A dor da separação, pode ser amenizada com uma dose de realidade. Toda pessoa sempre existiu, e sempre existirá. Apenas seu tempo com essa pessoa, nessas condições, acabou. Você é um turista. Só de passagem. Você chegou sem nada, e ninguém, e vai embora sem nada, e ninguém. Tudo o que você tem, está emprestado, para ser usado enquanto estiver aqui. A única certeza absoluta na vida, é que você não vai embora com nada, nem ninguém. O sentimento de perda, é um chamado para o seu despertar. Temos que acordar para nossa realidade interna. Mesmo que você não acredite na alma, ou em Deus, ainda não pode negar que é consciente, e que sua experiência de vida é interna e metafísica. É por isso que qualquer passo, que você der nessa direção lhe trará um enorme ganho positivo e bem-estar. Trocar objetivos extrínsecos por objetivos intrínsecos. Priorize a paz, a saúde emocional, e o amor, gratidão. Namastê. Amém.